Vivemos em uma realidade onde a matéria e a consciência coexistem. Como isso é possível? Solucionar a aparente dualidade matéria-espírito é algo no âmago da cosmologia védica. O paradigma ocidental, enfatizando a matéria, está afundando-se em estresse. E manda, comece pela matéria. Em contraste, os textos védicos sempre nos instruíram a começar pela consciência. Suponhamos que você tenha vivido na escuridão por toda a sua vida. Existe a chance de que quando você finalmente encontre alguma luz, você pense que ela é um produto da escuridão. Contudo, uma pessoa com entendimento superior sabe que a escuridão se dá depois que a luz original se apaga ou é obstruída. Similarmente, o materialista radical, absorto na matéria, pensa ser lógico que tudo vem da matéria. A pessoa treinada nos Vedas, todavia, afirma que a consciência é um aspecto fundamental da realidade e não um subproduto dos elementos inertes e inconscientes. A matéria é vista como a energia sombra da consciência suprema. Quando a ignorância da consciência suprema se faz presente, a matéria parece ser tudo o que existe. Ocidentais não poderão negar que, especialmente nos últimos dois séculos, a fé zelosa na primazia da matéria é a marca de seus esforços dentro do conhecimento. A convicção é que, quando compreendemos por completo o materialismo, a energia, espaço, tempo, matéria, teremos entendido tudo no universo. Essa conclusão, a priori, reina como grande paradigma a visão de mundo que forma a base de todas as demais visões de mundo. O antigo ponto de vista védico inverte a posição moderna. A consciência, a energia da alma não material e sintoma da existência da alma é considerada primária. A matéria é secundária. Em outras palavras, o que a perspectiva ocidental defende como sendo matéria inanimada fundamental. Os Vedas relegam ao status de uma circunstância derivada e quase atenuante. Em sânscrito, a matéria é referida como Duitiaia, a segunda. Oi gente, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E para quem já acompanha o nosso canal, sabe que esse é um canal completamente diferente dos outros. E por que isso acontece por aqui? Porque, gente, nós realmente estamos focados em deixar a ociosidade da mente de lado. E damos então foco para o que realmente vai fazer diferença nas nossas vidas. E agora eu vou te contar um pouquinho sobre o porquê isso acontece por aqui. Então, bem, queridos, um dia eu aprendi, através da ressonância quântica, explicada pela física quântica, que um corpo de energia, ele transmite energia para um outro corpo, que também transmite essa energia para um grupo. Então, agora eu convido você para refletir sobre isso comigo. Porque, se isso acontece, imagina então vários integrantes passando essa energia para um grupo e criando uma rede energética que impulsiona você a avançar cada vez mais e mais. Então, eu comecei a pensar muito nisso, mas muito mesmo. E por isso que eu gostaria que você também refletisse um pouquinho sobre essa afirmação. Sobre a ressonância quântica e sobre o que está acontecendo na sua vida individual. E foi pensando nisso que nós tivemos experiências e continuamos a ter através dos nossos criadores de mudanças. Porque, gente, hoje nós somos realmente uma egrégora, uma família que nos ajuda a entrar num fluxo, a nos fortalecer, a avançar. E essa experiência é que nós queremos compartilhar com você. E se você quiser focar no autoconhecimento, na expansão da consciência, é um momento único que vai levar você a uma conexão mais profunda de contato, de você com você mesmo. Nesse momento, nós temos a oportunidade de fazer isso juntos. Uma vivência de seis semanas, onde nós vamos compartilhar com você todos os segredos sobre o nosso universo exterior e interior. Tudo isso vai ajudar você a ressignificar a sua vida. E vai fazer você encontrar respostas que tanto você procura. Também na solução para muitos de seus problemas. E se você entender melhor sobre como tudo isso funciona e sobre o que eu estou dizendo aqui, porque eu sempre digo, né, gente, a gente tem uma nave espacial aqui, mas nos deram uma habilitação de carroça. E tudo isso vai nos ajudar a desenvolver, a aprender uma parte desse funcionamento para conseguir nos direcionar e administrar melhor as adversidades da nossa vida de forma diferente. Além disso, nós vamos aprender juntos sobre a criação, sobre como é a estrutura do universo e como funciona a conexão do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. E nós vamos interagir juntos, sorrir, nos emocionar. Porque, gente, esse é realmente um mergulho muito profundo para dentro de si mesmo. E se você quiser estar conosco, na nossa família, no dia 12 de maio, nós estaremos juntos em uma sala online, interativa, através de um grupo fechado, para iniciarmos essa nova jornada de seis semanas. E se você quiser estar lá conosco, é só acessar cosmologiavetica.com.br que você vai encontrar no link na descrição desse vídeo. E se você preferir, você também pode entrar em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora e falar diretamente comigo. Ok? Combinado? Eu espero que vocês gostem, porque será uma honra receber todos vocês no nosso grupo. Eu ficarei muito, muito feliz em compartilhar essa jornada de seis semanas com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração e da minha alma pela confiança, pelo apoio, pelo carinho e, principalmente, por estarmos juntos. E antes de nos despedir, eu quero convidar você para assistir alguns dos depoimentos de quem já fez parte das nossas vivências do canal SOS por Gaia. Vamos lá? Olá, meu nome é Silvia Boerysilvia, tenho 51 anos e criador de mudanças. Chegou numa noite para mim, que eu já estava indo dormir, mas eu vivi mais um vídeo no YouTube e no SOS por Gaia, de vez em quando eu olhava alguns vídeos já. E entrei, achei interessante, não sabia bem qual era o conteúdo do Criadores. Foi uma surpresa, muito boa. Cada semana a gente aprende muito, a gente se desenvolve muito, a gente se transforma, a gente entra de uma forma e termina de outra. A gente cria um elo entre toda a turma. É muito amor, muita espiritualidade, muito conhecimento. A gente desbloqueia muitas travas. É nesse momento que o planeta está sobre essa instabilidade. A gente não sabe o mundo de amanhã, o que vai acontecer. É um momento em que a gente se fortalece. A gente vê que todos estão passando por momentos difíceis e tira dúvidas. Temos interesses em comuns. A gente quer se desenvolver pessoalmente, espiritualmente. E é muita informação, é muito conhecimento, é muita renovação e é tudo de bom. É um momento para te parar, para te cuidar, para te trocar informação, para partilhar. É um momento de partilha e de união. Então, eu só tenho a agradecer por fazer parte dessa família. Gratidão, gratidão, gratidão. É essa a palavra. Por fazer parte do Criador de Mudanças. Eu sou a Lília, faço parte da família Criadores de Mudanças. Quero compartilhar e convidar vocês a sentir o que eu senti e com certeza muito mais, fazendo parte dessa família. que foi amparo, acolhimento. Eu pude sentir uma força incrível no meu coração. Coragem para viver o que eu realmente sou. Viver a minha essência. Me libertar de ilusões. ter a certeza de que esse mundo é de infinitas possibilidades e que a gente pode escolher, sem culpa, viver uma vida de abundância, de alegria. E venha você também descobrir nessa família que você não está sozinho, que você pode, pode sim, viver uma vida com equilíbrio, com paz e discernimento para enfrentar os desafios e se superar cada vez mais. Gratidão. Boa tarde a todos. Eu sou a Adriana. E hoje eu vou contar a minha experiência com os Criadores de Mudanças. Já tinha um tempinho que eu estava procurando conteúdos sobre desenvolvimento pessoal na internet. Já tinha feito alguns cursos. Mas sempre me faltou alguma coisa que eu não sei explicar. Foi então que eu achei o curso da Michelle. Eu me inscrevi. Um pouco descrente, sem muitas expectativas. E foi até a primeira aula. E chegando nessa primeira aula, tinha uns alunos de turmas mais avançadas. E todos eles falando sobre família, amor, todo mundo feliz. Eu achei tudo lindo, adorei, mas fiquei um pouco desconfiada. E conforme as aulas foram acontecendo, conforme os nossos encontros semanais foram acontecendo, eu percebi que eu realmente me senti numa família. Me senti amada, me senti acolhida. Estava perto de pessoas que sentiam a mesma coisa que eu. Que falavam das mesmas coisas que eu. E isso não tem preço. Foram mudanças, pequenas mudanças que acontecem no nosso dia a dia que não tem como explicar. Só você vivenciando o que você vai saber o que acontece com você. Hoje eu sou imensamente grata por fazer parte dessa egrégora. Eu sou imensamente grata pela Michelle, por ter proporcionado essa experiência pra mim. E é só isso que eu tenho que dizer. Muita gratidão. É muito amor. E eu quero continuar. Porque eu sei que ainda tem muita coisa pra mudar. E hoje só o que eu sinto é muito amor. Muito amor por todo mundo. Muito amor pela Michelle. E muita gratidão por fazer parte dessa família. Por fazer parte dos Criadores de Mudanças. Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Roca. Faço parte dessa egrégora maravilhosa. Que são os Criadores de Mudanças. E o porquê de ser um Criador de Mudanças? Principalmente, em minha concepção, Criador de Mudança. Tem que começar a mudança, primeiramente, interiormente. Começando a fazer uma reforma íntima. Se autoanalizando. E realmente, como fazemos dentro de nossa casa. Tirando tudo aquilo que nos serve. Pra começar a entrar. O que é o de novo. O que é o de verdade. Na realidade. E o propósito disso tudo é somente um. O amor. Você reverberar o amor. A auxiliar as pessoas no ano de você. Nem que seja um pedacinho. Da sua atenção. Do seu auxílio. Do seu carinho. Da sua reciprocidade contra o outro. Da sua compaixão. Que é essa verdadeira compaixão. Auxiliando. E ajudando as pessoas de alguma forma. Então, ok, gente? Gratidão. Gratidão a Michele. Gratidão a todos que fazem parte desse egrégora. Gratidão. Olá a todos. Meu nome é Joyce Falcato. Eu sou de São Paulo, capital. Bem-vindos ao Criadores de Mudanças. E eu espero de todo o coração que vocês aproveitem ao máximo todos os conteúdos. E também a integração, interação com o nosso grupo. Porque somos todos buscadores de alto mundo. Então, gente, gostaram? As inscrições se encerram hoje. Se você quiser estar no nosso curso de Cosmologia Vética, no nosso encontro ao vivo, é só acessar www.cosmologiavética.com.br Que você encontra na descrição deste vídeo. E no dia 12 de maio, às 19 horas e 40 minutos, nós nos encontraremos na nossa aula. Gratidão do fundo do meu coração. Um beijo grande. E nos vemos em breve. Namastê. Amém.